Oi gente, bom dia, tudo bem? Vamos passear um pouco, vamos mostrar para vocês o coqueiro hoje, tá? Mais uma vez, como sempre, na roça, né? Então, vou mostrar para vocês o coqueiro, vamos passear um pouco, vou ver o canto dos pássaros, tá? Então, vamos lá passear. Deixa eu mostrar para vocês lá atrás, ó. Então, vamos lá. Olha o barulho do vento. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem gosta da natureza, vamos curtir a natureza, né? A natureza é bela, linda, maravilhosa e merece o nosso respeito. Vamos cuidar da natureza, gente. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Isso aqui no chão é coquinho, olha quanto coquinho, tudo é coquinho, gente. Olha, tá vendo? Olha aqui o tanto de coquinho, olha. Tá vendo? Todo coquinho. Aqui é ele madurinho. Depois ele seca e ele fica assim, tá? Aqui é muito bom. Aqui é uma... Uma porteira, ó. Tá vendo? Uma porteira. Vou mostrar pra vocês um cafezal. Tem um cafezal aqui do lado. Obrigado. 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 Gostaram, gente? Vocês viram que lugar bonito? Tranquilo, calmo. Quem quer ver o café no pé? Tem uma borboleta aqui. Tadinho. Tadinho. Ó. Tá vendo a borboleta, ó. Olha que lindinho, ó. Deixa eu pegar ela. Deixa eu pegar ela. Põe ela aqui. Tirar ela da estrada. Ai, tadinho. Ai. Será? Olha o café, gente. O café já tá seco. Tem café maduro. Vamos lá. Passear. Bem, eu como sempre gosto de mato, nem roça. Isso aqui é muito bom. Tadinho. 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 Deus abençoe vocês, tudo de bom, viu? Um grande abraço, fiquem com Deus. Um beijo no coração.